Aí, pessoal, um atum aqui, ó, de 13 quilos, tá vendo o tamanho dele, do garoto? Ó, é o pequeno, ó, ó o rabo dele aqui, ó, 13 quilos aqui, ó, o bichão, tá vendo? Olha o tamanho dele, ó, é grande, é a metade de mim, esse bicho tem um metro, rapaz, de comprimento, tá vendo? Isso é grande, cara.